No quadro Saúde Cidadã de hoje, nós vamos conhecer a família Santos. A família Santos precisa da nossa ajuda por conta de diversos problemas graves de saúde. A reportagem do meu querido amigo Toninho de Souza. Vamos lá, Toninho. Na casa de número 24 da Avenida C, uma das principais do bairro Moarama 2, em Cuiabá, mora a família Santos. Dos três habitantes da casa, Antônio Sena dos Santos é o mais novo. Tem 57 anos, mas por outro lado, foi o primeiro atingido pela doença. Antes de vir parar numa cadeira de rodas, era um rapaz normal que trabalhava e estudava. Mas segundo a mãe, tudo mudou a partir do momento que os médicos descobriram nele uma doença chamada tuberculose óssea. Isso há quase 30 anos. Há muitos anos vem lidando, já fui com a eterna de Brasília, já mandei ele para Goiânia, uma clínica particular. Também o médico disse que não tem jeito. Só Deus. Dona Raimunda, de 76 anos, também sofreu um acidente vascular cerebral. O AVC afetou a visão, o movimento do corpo, deixou sequelas na cabeça e um descompasso no coração. Aí eu tive esse AVC. E logo em seguida, ele ficou doente, porque ele é o meu braço direito. Primeiro Deus, né? Aí agora está nós três aqui. Eu não aguento mais cuidar dele, porque ele depende de carregar ele e ficar assim. Com esse AVC, o que te afetou, Dona Raimunda? O cérebro, minhas vistas, que eu estava recente operado nas vistas. E estou com uma mancha no coração, bem em cima do bichinho. E tem aqui essa ressonância magnética, que o médico passou para fazer, mas é caro também. A senhora não consegue fazer? Não. Para piorar a situação, Paulo dos Santos, de 77 anos, passou a enfrentar sérios problemas na próstata e dificuldades para urinar. Com os três doentes em casa, a vida ficou extremamente difícil. Pedir a Deus força e saúde, que é o que nós estamos precisando. E ajuda, né? Do ser humano. Como é que vocês ficam nessa situação, todos doentes? Um cuidando de outro. Ela cuida de mim, eu cuido dela. Ela cuida dele, eu cuido dele. Ele não cuida de ninguém, a não ser dele mesmo, porque ele não tem condições, né? Então, nós dois que temos que se virar. Não estou aguentando nada, rapaz. Até para levantar o braço, de manhã, eu tenho que pegar assim esse outro e levantar, porque eu não aguento de dor. Mas não tem outro jeito? Não. Levantar uma panela dói? Dói. Até um copo de água, se eu for pegar assim ligeiro, isso aqui já incomoda. Mas para fazer comida, não tem outra pessoa? Não tem outra pessoa. Tem que esquecer aquela dor e manter a dor. A família sobrevive apenas da aposentadoria que seu Paulo recebe e do auxílio-doença de Antônio. Paulo e dona Raimunda buscaram tratamento na rede pública, mas nem os exames conseguiram realizar. Dona Raimunda precisa de uma ressonância magnética da cabeça para saber a extensão do coágulo que ficou do AVC. Seu Paulo, de uma biópsia da próstata, para saber se o caso dele é realmente câncer ou não. Tem quase um ano de espera e até agora nada. A família ainda requer da ajuda do governo e tem dificuldades para a compra de medicamento. Aqui sobre essa mesa, diante do Paulo, estão três medicamentos que ele usa aqui diariamente. Esse PROS-HP, que é um medicamento para próstata, CIPRIX, que é um medicamento para inflamação, e o TASULINIL, que é um medicamento para conter dor. Sr. Paulo, desses três aqui, esse da próstata já acabou. Qual é o mais importante? Ou os três são importantes? Os três são importantes. E são caros? São. Só esse daqui custa R$ 91,50. Para conter dor? Para conter dor. Esse daqui custa para aqui R$ 40,00 e pouco. Esse daqui, o mais barato é esse aqui, R$ 30,00 e pouco. Agora, esse aqui da próstata já acabou, né? Já acabou. Inclusive está aqui, pode olhar, não tem nenhum. Mas tem esse. É esse daqui? Não, esse é daqui. E aí, o orçamento da família, não dá para comprar esses medicamentos. Sem esse remédio, como é que o senhor sente? Indivíduo. Sem recurso, dor. Dor. Coloquei sonda no sábado retrasado, tem 15 dias. Passei oito dias com a sonda, vim tirar sábado passado. O senhor precisa colocar sonda porque... O senhor não consegue ter o funcionamento normal, não faz xixi. Isso mesmo. Mas se o senhor tomar esse remédio, a bexiga funciona normalmente? Funciona normalmente. Sem esse medicamento, não adianta. Quando ela vem, eu passo o dia, que nem no sábado, eu passei o dia normal. Quando foi sete e meia da noite, trancou que eu fui bater na ufa. Aí está o endereço dessa família. Avenida C, quadra 18, casa 24, Jardim Humuarama 2. É uma das avenidas principais do Humuarama 2, bem próximo do ponto final. E o telefone de contato é do seu Paulo, 99601-1228. Eu trabalhei com as imagens do Marco Xavier. O apoio técnico foi do Francisco Toninho de Souza para o Cadenas.